Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e o assunto de hoje será 3 plantas medicinais que ajudam no combate à queda e estímulo do crescimento das nossas madeixas. Se você está com queda, se o seu cabelo não se desenvolve, então esse vídeo vai lhe ajudar bastante com as informações que eu vou estar trazendo aqui. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve agora, ativa o sininho da notificação e deixe o seu joinha, mas agora vamos para o vídeo. Suas lindezas, a primeira planta medicinal que eu vou falar para vocês aqui é a babosa. A babosa é capaz de fortalecer os fios quando aplicada diretamente em nosso couro cabeludo. Uma vez que ela é aplicada diretamente no couro cabeludo, ela faz o estímulo na corrente sanguínea, abrindo aí os folículos para que o nosso couro cabeludo possa receber os nutrientes contidos na aloe vera. É um produto que além de possuir colágeno, em sua composição ela traz a água. E a água é indispensável para a vida do nosso cabelo, porque cada fiozinho desse, ele contém água. E uma vez que essa água seca, os fios ficam porosos, quebradiços e danificados. E para que isso não aconteça, é necessário que estejamos sempre cuidando do nosso cabelo. E a babosa é uma grande pedida para tratar o cabelo, desde a raiz até as pontas. E vocês sabem que a babosa facilmente a gente consegue encontrar aqui no Brasil. Tanto ela vem em produtos já prontos, como a gente pode pegar a própria planta, retirar a seiva e confeccionar o nosso produto de cabelo. Porque quando a gente usa a seiva natural, ela está fresquinha. Os ativos estão mais presentes, se tornando poderosos para que o agir deste produto em nosso cabelo seja mais eficaz e rápido. Além da babosa ser excelente para o nosso cabelo, ela é maravilhosa para a pele, devido aos seus nutrientes que estão sempre muito ativos. Ela contém ação anti-inflamatória, antioxidante, é cicatrizante e não é irritante. Ou seja, ela não irrita a pele e nem o nosso couro cabeludo. Um dos benefícios mais importantes da babosa para as nossas madeixas é que além dela estimular esse crescimento e esse fortalecimento dos tios, ela limpa profundamente o nosso couro cabeludo. Evita o frizz e o ressecamento, como eu já falei. Um cabelo bem nutrido, bem hidratado, é um cabelo que jamais vai precisar de reposição de água. Ele pode até precisar de reposição de massa, porque com o tempo o nosso cabelo vai perdendo a massa, seja quem usa ou não química. É do próprio fio a necessidade de reposição de massa. Mas quanto à questão da reposição da água, é essencial e tem que estar contida constantemente dentro dos fios. Porque quando ele perde a água, o cabelo começa a se partir. Por quê? Porque o alimento dele é a água. E a babosa oferece todos esses aditivos tão essenciais para o nosso cabelo. Outro ponto que talvez vocês não conheçam e muita gente não expõe, é que ela ajuda a tratar o cabelo que passou por excesso de produtos. Como assim excesso de produtos? Aqueles produtos que a gente costuma aplicar constantemente no cabelo e vai repetidamente sempre aplicando. Então, chega um momento que o cabelo não quer mais receber aquele produto. Então, ele começa a ter reações ao produto e aí é quando a gente precisa tratar. E a babosa é uma das plantas que faz esse tratamento em nosso cabelo. E a babosa sempre foi e continua sendo uma velha conhecida no mundo dos cosméticos e na vida de nós mulheres. Mas agora eu vou falar um pouquinho de uma outra planta que é a folha da goiabeira. Os nutrientes presentes na folha da goiabeira agem nos folículos pilosos do nosso couro cabeludo, deixando os fios que estão em fase de crescimento mais saudáveis. Ou seja, o chá da folha da goiabeira ajuda no desenvolvimento dos nossos fios, daqueles que já começaram a surgir. Então, o chá da goiabeira, além dele estimular o crescimento, fortalecer os fios, limpar o couro cabeludo, ele também tem o poder de fazer esse processo, deixando o nosso cabelo cada vez mais saudável e os nossos fios crescerem alinhados. O chá da folha da goiabeira é mais eficaz quando feito e aplicado diretamente na raiz do cabelo. Bom, suas lindezas, uma outra erva muito eficiente para o nosso cabelo é o alecrim. É uma planta medicinal comprovada cientificamente em todas as suas eficácias. Eu já fiz vários vídeos sobre esse produto aqui no cabelo, já mostrei a vocês o quanto o meu cabelo se desenvolveu com o uso do chá, tanto diretamente na raiz do cabelo, como usado dentro de shampoos e quando feito em pré-pull. Porque esse produto, quando é aplicado diretamente na raiz do cabelo, ele ajuda no desenvolvimento do crescimento e fortalecimento, sendo que é um produto anti-inflamatório e antioxidante. E quando ele é aplicado na raiz dos nossos fios, ele abre aí os nossos pilos para que o couro cabeludo possa receber os nutrientes contidos no chá do alecrim. Estimulando aí a corrente sanguínea e estimulando o crescimento dos nossos fios e combate a queda. E ele, além de tratar o couro cabeludo, ele trata todo o comprimento dos nossos fios. É um produto que também dá muito brilho ao cabelo e ajuda a quem sofre com estresse constante. Porque cientificamente, ele foi comprovado também que ajuda no combate ao estresse e também a desintoxicar o organismo. Então, para quem está com queda de cabelo e pode ser por causa de estresse, pode usar o tônico diretamente na raiz e pode também beber o chá, que vai estar reforçando aí o tratamento tanto do psicológico quanto do cabelo. Porque o psicológico, ele tem muito a ver com o desenvolvimento do cabelo, seja no combate à queda ou seja no estímulo do crescimento. Porque o estresse, ele faz com que o nosso cabelo calha. Por quê? Porque é mente, é cabeça e o cabelo, ele está onde? Fixado na nossa cabeça. Então, ele precisa estar fortalecido. E para ele estar fortalecido, nós também precisamos estar bem emocionalmente, beber bastante água e comer alimentos que contenham nutrientes essenciais para o cabelo. E além desses itens, existe também aí a questão dos produtos, se são adequados ou não para o nosso cabelo. Influencia bastante. Então, o chá do alecrim, ele pode ser usado dentro do shampoo, pode ser usado nas misturinhas para fazer prepool, e pode ser usado também dentro da hidratação para fortalecer e dar muito brilho ao comprimento dos nossos fios. E como eu já falei, ele também pode ser usado diretamente na raiz do cabelo, que é mais eficaz ainda. Quanto à babosa e à folha da goiabeira, a folha da goiabeira, como eu bem já contuei, ela ajuda apenas no combate à queda, estímulo do crescimento, limpeza do couro cabeludo, porque também é antioxidante e anti-inflamatória. E a babosa, ela é o produto completo. Quem for fazer uso da babosa, seja ela pura ou seja em misturinhas, não pode fazer mais que duas vezes na semana. Por quê? Porque a babosa é um produto muito forte. E quem já tem cabelo oleoso ou a tendência a ser oleoso, só pode usar uma vez por semana, seja nas misturinhas ou seja ela pura. Porque ela pode ser usada tanto nas misturinhas como somente em ela. É um produto que traz nutrientes que ajudam a nutrir os fios, desde a raiz às pontas, e também ela ajuda no fechamento das cutículas, porque contém aloe vera. E ela possui também sais minerais, que são essenciais para o cabelo. Bom, meus amores, nosso vídeo chegou ao final. Espero que com essas dicas eu tenha lhe ajudado. E se você gostou, deixe o like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal agora, ativa o sininho da notificação. Um beijo e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza.